Olá, hoje é quinta-feira, 3 de abril de 2014 e o Jornal Futura está no ar. Nessa edição nós vamos falar sobre a formação esportiva dos nossos jovens. Uma pesquisa recente feita pelo Ibope mostra que 30% das nossas escolas públicas não tem espaço para as aulas de educação física e 13% sequer tem uma bola de futebol. E com a redução dos espaços públicos ao ar livre por conta do crescimento urbano, os nossos meninos e meninas ficam na dependência de equipamentos como quadras poliesportivas e centros esportivos públicos ou ainda de iniciativas de projetos sociais caso desejem se desenvolver em algum esporte. O assunto é tema de entrevista aqui no estúdio hoje. Faça sua pergunta pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou então pelo arroba canal futura, o nosso twitter. Veja os demais destaques da edição de hoje. A formação de atletas de olho em competições olímpicas. Eu conheci o centro quando eu vim fazer natação e vi o maratão, né? O assunto veste na televisão e isso me incentivou. E eu vim aqui fazer natação para crescer, para ter uma vida melhor, para conseguir alcançar alguma coisa na minha vida. O setor de alimentação é um dos preferidos dos novos empreendimentos. Eu comecei como hobby e acabei gostando, fiz muitos cursos e comecei a fazer bolo. Aí nós unimos as nossas forças para ter uma gama maior de produtos e apresentar produtos com uma qualidade. A contação de história como ferramenta pedagógica. A escola tem um papel muito importante e a família também, de mostrar que essa oralidade está também nos livros. E o Jornal Futuro de hoje começa tratando de um assunto bastante contemporâneo, o empreendedorismo. A maioria dos novos empreendimentos com menos de 3 anos é conduzida por mulheres. E uma das áreas em que há um investimento significativo é a alimentação. Se consultar com especialistas e planejar os primeiros passos, são fundamentais para a consolidação do negócio. Vamos saber um pouco mais com a reportagem da TV UMESP de São Bernardo do Campo, São Paulo. A Cristalizei começou da união, da nossa união, eu e a Camila. A Camila é chefe pâtissier e eu já fazia bolo. Eu comecei como hobby e acabei gostando, fiz muitos cursos e comecei a fazer bolo. Aí nós unimos as nossas forças para ter uma gama maior de produtos e apresentar produtos com uma qualidade, uma excelência de qualidade. Mas a assessoria correta de como cuidar do negócio pode fazer toda a diferença. Atualmente, 66% das empresas assessoradas pelo SEBRAE são voltadas ao ramo alimentício. Grande parte desse crescimento se deve aos eventos esportivos que serão realizados no país, como a Copa e as Olimpíadas. O cenário que nós temos, assim, sempre há espaço para mais um, só que assim, o empresário precisa ficar atento justamente na questão de se diferenciar. Não adianta abrir um negócio simplesmente por abrir. Ele tem que abrir, ter um parâmetro junto à concorrência, mas oferecer sempre o diferencial competitivo. Então, seja na questão do valor, seja na questão da qualidade do serviço. E assim, até a gente abrir um adendo de que qualidade no serviço, hoje em dia, qualquer classe social, ela faz essa distinção. Então, ela vai procurar um serviço, inclusive, de alimentação pela qualidade. Então, hoje em dia, falar que um estabelecimento tem qualidade, isso não é mais diferencial. Já tem se tornado um item básico. No início, não ia ser uma padaria, né? Iamos fazer um salão comercial com escritórios em cima. Só que, assim, olhando a região, a ideia de que não tinha nada perto, aí veio o empreendedorismo, né? Aí você começa a ter aquela visão, todo mundo passava, aí o que será que ia ser? Mercado? Padaria, né? E aí, como tem os prédios aqui do lado, na época da construção ainda tinha os corretores. E tudo que a gente, se queria tomar um café na obra, você tinha que andar longe, porque não tinha nada perto, né? E o próprio bairro falava, nossa, é difícil morar aqui, porque não tem uma coisa mais certa que você possa ir de a pé mesmo, né? Você tinha que pegar um carro para poder ir em uma padaria mais próxima, o carro para poder ir no mercado. Dentre os principais problemas encontrados em abrir um novo negócio, está a questão da conquista do público. Adquirir a confiança da clientela é um desafio. Existem as dificuldades, acho que, de se iniciar o negócio, né? Quando você vai iniciar o seu negócio, é difícil para você se manter nele, porque você ainda não é conhecido. Então, até você conseguir fazer a sua clientela, até você conseguir ter o seu retorno do que foi investido, demora-se muito. Isso aqui tudo foi feito com recursos próprios, né? Então, a gente está encontrando muita dificuldade nisso, porque o retorno de uma empresa não é do dia para a noite, né? E ainda sobre a formalização, a Lei Complementar 128, de dezembro de 2008, criou condições para que a pessoa saísse da informalidade. O Microempreendedor Individual, ou MEI, como é mais conhecido, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Algumas das vantagens oferecidas por essa lei são o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que facilita a abertura de contas bancárias, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o trabalhador que opta pelo MEI passa a contribuir para a Previdência Social. Mais informações você consegue no site do SEBRAE, sebrae.com.br. A gente faz um rápido intervalo e volta logo em seguida falando sobre esportes olímpicos. Até já! Veja em instantes a formação de atletas no Centro Esportivo do Recife.